Bom dia, internacionalistas! Aula número bem reduzido, quórum bem reduzido, número 6 alunos, mas já inicialmente já desejo para vocês uma excelente segunda-feira, uma excelente semana, a última semana de aulas, né, em 2021. Hoje, então, aula número 6, Crise do Suez, em 1956. Deu até rima, deu até poema, né, aula 6, Crise do Suez, 1956. Então, esse é o tópico, o tema da nossa aula de hoje. Eu queria, então, como de praxe, como de tradição nos nossos encontros, nessa disciplina de História das Relações Internacionais da Guerra Fria, bem como em outras, né, Histórias R.A., Histórias R.B., fazer a leitura de um texto. O texto intitula-se Crise do Canal de Suez fez de Nasser um ícone árabe. Interessante que, né, Gamal Abdel Nasser é o nosso personagem histórico no nosso encontro de hoje, na nossa aula número 6. Esse texto, pessoal, não é de minha autoria, o texto é de autoria de Roger Hardy, tá? A Agência Estado de São Paulo, em 2016, republicou esse texto também. Vamos lá, então. Quando nacionalizou a companhia do Canal de Suez, no dia 26 de julho de 1956, o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, tornou-se o herói do mundo árabe. Ele era um dos oficiais do exército que haviam tomado parte no golpe que tirou do poder a monarquia apoiada pelos britânicos em 1952. A resposta árabe ao novo regime militar, escreve o historiador Rashid Khalid, foi morna inicialmente. Suez mudou tudo isso, estabelecendo Nasser como líder árabe supremo, até o fim de sua vida. E o nacionalismo árabe como uma principal ideologia árabe. Tomar o controle do canal foi um ato de autoafirmação nacional e de desafio à Grã-Bretanha, que empolgou árabes por toda a parte. Interessante, eu queria fazer aqui uma observação, que a crise de Suez, em 1956, colocou em xeque, até então, a força, o prestígio, a credibilidade, a legitimidade das potências tradicionais, Grã-Bretanha e França. Então, a crise de Suez, em 1956, praticamente é um turn point em relação a esse poder, a esse prestígio das potências tradicionais, das potências europeias, tanto no continente africano, como também na região do Oriente Médio. Então, a crise de Suez, em 1956, ela demarca uma ruptura até então nesse prestígio, nessa força, nesse poder legítimo que tinha as potências tradicionais, as potências europeias, que exerciam até então, desde o século XIX, então até esse presente momento. E é importante também chamar a atenção, e eu faço aqui uma complementação em relação a esse primeiro raciocínio, que, então, Estados Unidos e União Soviética, praticamente, a partir de 1956, vão mostrar também para as potências tradicionais, e aí leia-se, França e Grã-Bretanha, quem mandaria, ou quem disputaria, aquela região geopolítica, aquela região geoestratégica. Então, vejam, pessoal, a crise de Suez, em 1956, não é só importante para o mundo árabe, não é só importante também para os Estados Unidos e para a União Soviética, mas ela mostra, de fato, o enfraquecimento, o declínio, a decadência das potências tradicionais, das potências europeias, que até então tinham um certo prestígio naquela região geoestratégica, tanto do continente africano, bem como também do Oriente Médio. Prosseguindo, então, pessoal. Nasser foi visto, então, como um novo tipo de líder, pronto para desafiar a velha ordem colonial. Vejam que o mundo árabe sempre prestigiou lideranças que questionavam essa velha ordem colonial. Então, o Nasser teve essa percepção, teve essa sensibilidade muito arguta de notar que ele poderia utilizar esse enfraquecimento, esse declínio das potências tradicionais e usar isso a seu favor, e utilizar isso a seu favor. É claro que ele vai cometer um cálculo de poder equivocado, e ele vai ser muito bem sucedido em 1956, na crise do Suez, utilizando, então, cada vez mais a força das duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Só que, pessoal, faço aqui uma advertência. Em 1967, na Guerra dos Seis Dias, ele vai tentar utilizar do mesmo estratagema, só que lá ele fracassa. Estados Unidos e União Soviética não interferem no processo, e, como vocês sabem, já estudaram a respeito disso, ou vão estudar a respeito disso, na Guerra dos Seis Dias, Israel praticamente derrota todas as potências árabes e não há interferência direta, nem direta, dos Estados Unidos e da União Soviética. E aí mostra como Israel já vai ter uma força naquela região. Mas ali essa rivalidade, essa tensão, essa polarização vai se tornar cada vez mais acentuada nessa região entre Israel e os países árabes. Porque vai ter a Guerra dos Seis Dias, 1967, e depois nós vamos ter a Guerra de On Kipur, em 1973, novamente mostrando a força de Israel, a força militar de Israel em relação aos países árabes. Mas aí é interessante, em 1973, nós vamos ter a crise do petróleo, em virtude dessa derrota massacrante da Guerra de On Kipur. E aí vai ter também uma mudança no panorama, tanto geopolítico, geostratégico, geoeconômico, a partir de então. Mas esse é tema para ser tratado em outras disciplinas e outras cadeiras, que falam principalmente a respeito do sistema de Bretton Woods, da crise do petróleo de 1973, do surgimento já de um Estado, entre aspas, neoliberal, com Reagan e Margaret Thatcher, a dama de ferro na Agro-Bretanha. Então é isso, mas é um tema para outras disciplinas, que provavelmente vocês já tiveram esse encontro, uma interação com esse tema. Prosseguindo então, pessoal. Canal de Suez. O Canal de Suez, então, ele tem 163 quilômetros ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Ele foi construído entre 1859 a 1869, então levou praticamente uma década. E no fim dos trabalhos, que custaram a vida de 125 mil egípcios, principalmente por causa da cólera, era a propriedade do Egito e da França. O Canal de Suez sempre teve importância estratégica, pessoal. Por quê? Porque ele permitia que embarcações fossem da Europa, a Ásia, ou da Ásia, a Europa, sem ter que contornar a África pelo cabo da Boa Esperança. Então não havia necessidade de contornar todo o continente africano, lá no sul do continente africano, para chegar na Europa. Então já facilitava a saída do petróleo, que é tão importante para a nossa área de relações internacionais, discutir a respeito do petróleo, das jazidas petrolíferas, de países que são detentores e ricos de petróleo. Então a saída do Oriente Médio, contornando ali e chegando muito mais rápido à Europa. Então o custo, as despesas são muito menores. E também essa questão logística do transporte se torna muito mais barato, é muito mais barateado à medida que tem o Canal de Suez, a facilidade de sair dali do Oriente Médio, passando pelo Canal de Suez, chegando à Europa. Ou mesmo quando a Europa, os produtos principalmente, os commodities europeus, quando saem da Europa e vão também para o Oriente Médio. Então há essa facilidade em relação ao Canal de Suez. Bom, a dívida externa do Egito forçou o país a vender a sua parte do Canal à Grã-Bretanha. Que interessante. O Egito construiu junto com a França, em 1859 e 1869, mas em virtude de muitas dívidas, o Egito teve que vender a sua parte para a Grã-Bretanha. E é claro, os britânicos muito rapidamente se instalaram na região, em 1882, para proteger a nova propriedade. Então, falando sobre a questão da crise. A crise do Canal de Suez foi provocada pela decisão dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha de não financiar a construção da barragem de Wasserman, como haviam prometido em razão da aproximação do Egito com países comunistas, União Soviética e Tchecoslováquia. Até interessante, pessoal, durante o período da Guerra Fria, a Tchecoslováquia produzia muito armamentos. E muitos países compravam da Tchecoslováquia esses armamentos. E isso desagradou muitos britânicos e desagradou muitos norte-americanos em relação ao Egito. Então, os americanos britânicos haviam prometido construir essa barragem, não construíram, não seguiram o que haviam prometido. E aí o Nasser ficou bastante irritado em relação a essa questão. Ele reagiu a essa decisão declarando lei marcial na região do Canal e tomando controle da companhia do Canal de Suez. Então, ele acreditava que o pedágio recolhido com a passagem de navios pelo canal financiaria a construção da represa em cinco anos. Ele declarou lei marcial, tomou o canal de Suez, e aí ele acreditava que a arrecadação nesse pedágio financiaria a construção da represa em cinco anos. Bom, o que os franceses britânicos fizeram assustados com essa medida? Eles temiam que o Nasser fechasse o canal e que cortasse o fornecimento do petróleo do Golfo Pérsico para a Europa. Os esforços diplomáticos falharam durante essa crise e os dois países, tanto França e Grã-Bretanha, aliados a Israel, planejaram então uma ação militar surpresa para retomar o controle do canal. E se possível também, como toda ação militar das grandes potências, depou o Nasser. Então, as forças israelenses entraram no Egito em outubro de 1956, enquanto as tropas francesas e britânicas chegaram aos portos egípcios em novembro. Claro, essa campanha militar, tanto de franceses, britânicos e israelenses, encontraram uma hostil oposição dentro dos seus respectivos países, principalmente na França e na Grã-Bretanha. A opinião pública foi contra essa intervenção militar. E é claro que também, paralelamente a essa hostilidade da opinião pública em relação à intervenção dos franceses, dos britânicos e de Israel, as Nações Unidas também protestou. E a União Soviética também foi contra essa medida. Então, o que aconteceu? As forças da ONU evacuaram as tropas europeias, as tropas britânicas e francesas, e também as forças israelenses, que foram obrigadas a se retirar em março de 1957. Pessoal, imaginem, franceses e britânicos que sempre dominaram a região do continente africano, que sempre tiveram um certo prestígio, um certo domínio também na região do Oriente Médio. Tem que retirar tropas dessa região, da região do Egito, foi um ato de grande humilhação. Um ato de grande humilhação. E praticamente os americanos assistiram como meros espectadores, eles, claro, protestaram, mas como meros espectadores toda essa medida da ONU e também por parte da União Soviética. Então, os europeus, de certa forma, tanto franceses quanto britânicos, os alemães, e aí eu digo, a Alemanha ocidental, começaram a perceber que havia, a partir daí, uma necessidade de começarem a estreitar laços, que em alguns momentos eles sentiam que os americanos não o apoiariam. Então, havia ali uma necessidade também de estreitar laços, tanto do ponto de vista militar, tanto do ponto de vista político, e principalmente do ponto de vista econômico. Então, veja que também o canal de Suez vai ter um peso, do ponto de vista geoestratégico, geopolítico, também em relação aos europeus, nesse estreitamento e numa certa desconfiança em relação aos norte-americanos. Tudo bem, fazemos parte da OTAN, mas, perceba, os americanos nem sempre vão nos apoiar em algumas medidas, em algumas intervenções. Então, havia, a partir daí, a partir de 1956, uma necessidade de estreitamento das relações entre os europeus. Principalmente a partir dessa humilhação que foi causada na retirada das tropas, as tropas serem obrigadas a evacuarem. É claro, pessoal, quem sai fortalecido da crise de Suez de 1956? O Nasser. O Nasser sai como um grande líder que enfrentou as potências tradicionais, que, entre aspas, vamos colocar de uma forma muito vulgar, de uma forma muito popular, ele botou as tropas europeias para correr, e, principalmente, o grande inimigo do mundo árabe, os israelenses. Então, ele ficou, ele foi visto como um grande líder árabe, e, nesse sentido, eles reconheciam isso nele. Então, aí, o Nasser, se utilizando dessa imagem que ele construiu, vai começar, principalmente nas rádios, o sonho do arabismo. Então, o nacionalismo árabe e o arabismo incorporavam a ideia de que todos os árabes do Marrocos até o Golfo deveriam se unir em um só país. Era uma ilusão, uma ilusão muito forte, mas ele propagava isso de dizer uma grande nação do mundo árabe, a Rio Mino, desde o norte do Marrocos até o Golfo. Era mais ou menos a ideia que o Nasser imaginava, ele supõe, que poderia acontecer. As suas transmissões de rádio faziam muito sucesso nesse momento. Então, durante o auge do poder de Nasser, nos anos 50 e 60, a ideia de que os árabes deveriam se unir sob a liderança do Egito tornou-se muito popular. Então, usando o rádio portátil como meio de comunicação, Nasser espalhou a mensagem arabista pelos cantos mais remotos da região. E aí, os líderes manchados, por sua ligação com os antigos poderes coloniais, viram sua influência seriamente enfraquecida. Interessante, né? Aqueles que eram vistos como entreguistas, que tinham boas relações com os britânicos, os franceses, com o poder europeu, começaram também a ser vistos com muita desconfiança e a serem questionados, a colocar até a sua credibilidade em xeque. E é claro, né, pessoal? Dois anos após o caso Suez, a monarquia iraquiana, apoiada pelos britânicos, caiu num golpe sangrento. Veja o que? Suez começou a criar uma série de casos dentro tanto do continente africano, bem como no Oriente Médio, uma sucessão de fatos, de fenômenos, questionando esse poder europeu. Então, o que é interessante que a gente pode depreender disso? Que foi um forte sinal de que os nacionalistas árabes estavam agora tomando as decisões. Estavam tomando agora as decisões. Pessoal, uma provocação. Vocês poderiam pensar na produção do artigo de vocês, para quem se interessa pelo assunto, pelo tema, por essa região geoestratégica, de fazer um link da crise do Suez de 1956 e os felões que se seguem a partir daí, com o quê? Que aconteceu agora há pouco tempo. A primavera árabe. A primavera árabe. Promover uma comparação, um paralelo comparativo entre esses dois momentos. Seria também interessante de perceber essas duas questões, o que há de semelhanças, o que há de diferença entre esses dois momentos. Acho que também é um tema bastante interessante para vocês trabalharem. Sugestão, é claro. A questão de Israel, pessoal. Com a ascensão de Nasser, três ideias passaram a dominar a política árabe. O arabismo, a justiça social e, é claro, a luta contra Israel. Então, aliando-se com a Grã-Bretanha e a França, na questão do canal do Suez, Israel confirmou a visão árabe que viu o país como uma criação do colonialismo. Então, sempre os árabes identificaram a criação de Israel como criação do colonialismo. E uma interferência do mundo europeu, do mundo exterior e do mundo árabe. Então, eles sempre enxergaram, sempre reconheceram Israel com essa premissa. Então, a luta contra Israel tornou-se causa árabe predominante, mas acabou contribuindo também para a ruína de Nasser, como eu já tinha dito para vocês. Alguns analistas, acreditam que o sucesso em 1956 o levou a superestimar seu poder na guerra em 1967. Isso é interessante, né, pessoal? Na nossa área de relações internacionais, essa ideia de superestimar e subestimar sempre está presente na visão dos estrategistas políticos, dos policy makers, dos advicers, dos líderes estatais. E a gente também, como analista de relações internacionais, nós temos que sempre ter muita cautela, muito cuidado, muita precaução ao superestimar ou subestimar determinados fenômenos, determinados personagens, determinados estados que estão envolvidos em algumas situações de estratégias geopolíticas. E o Nasser errou nessa percepção de poder, nesse cálculo de poder. Ele acreditava que o contexto de 1956 se repetiria em 1967, o que, de fato, não se concretizou. Israel, como vocês sabem, derrotou os exércitos árabes em apenas seis dias, como ficou conhecida a guerra, a guerra de seis dias. E desgastado por uma sucessão de crises regionais naquela... O Nasser morreu de um ataque cardíaco em 1970. E aí, para muitos árabes, a luz do arabismo estava extinta. Morreu, então, essa luz do arabismo, a luz desse mundo árabe que uniria, então, uma nação árabe a partir da morte do Nasser em 1970. Tudo bem, pessoal? Feita a leitura desse texto, já com algumas análises prévias, né? Então, o que eu achei interessante nesse texto? O Nasser, como grande personagem histórico da crise do Suez, de 1956, ele saiu muito fortalecido. Interessante já nesse raciocínio, ele acreditou que em 1967 poderia promover uma mesma ação em relação aos israelenses na guerra de seis dias, mas ele fracassou nesse contexto. É interessante também reconhecer, já te respondo, Mariane, reconhecer um declínio, a decadência das potências tradicionais, das potências europeias, nesse contexto, mostrando cada vez mais o prestígio de fortalecimento dos Estados Unidos e da União Soviética. Importante também, pessoal, vocês já viram também como uma mensagem implícita que eu quero dizer aqui, a disputa geopolítica nessa região, tanto no Oriente Médio quanto no continente africano, entre Estados Unidos e União Soviética. Então, o tabuleiro geopolítico começa a modificar, já que na Europa já está muito bem traçado, já está muito bem delimitado. Tivemos na última aula a respeito da Guerra da Coreia, então, ainda, a questão na Ásia ainda está sendo demarcado, delimitado, embora isso nunca vai ficar muito claro em relação ao contexto asiático, já que vai acontecer uma série de conflitos naquela região, mas o que vai acontecer a partir de agora, principalmente a partir de 1956? Procurar demarcar de uma forma muito clara onde é domínio americano e onde é domínio soviético. Então, aqui é um tabuleiro geopolítico sendo traçado pelas duas grandes superpotências. Então, são alguns elementos que a gente poderia depreender dessa leitura prévia, dessa leitura inicial do texto. Deixa eu ver a pergunta da Mariane e, novamente, obrigado, Mariane, pela pergunta. Vamos lá. Eu acho que há diferenças essenciais, sem sombra de dúvida. São contextos diferentes, Mariane. É interessante que o arabismo havia essa ideia de uma unificação numa só nação. Eu acho também que é um tema bastante interessante, bastante promissor, essa pesquisa de fazer também esse comparativo entre o arabismo e o pan-arabismo. O pan-arabismo já tem premissas completamente diferentes, não quer essa ideia de uma só nação. Eu acho que a diferença essencial, Mariane e internacionalista, está relacionada a isso. O pan-arabismo já tem essa divisão de haver, essa interogeneidade entre as nações árabes, mas com questões de não haver essa unificação numa só nação. Eu acho que, essencialmente, há essa diferença essencial entre o arabismo e o pan-arabismo. Mas o que há de similaridade a Mariane e o internacionalista? A ideia do nacionalismo, a ideia de uma identidade comum, mas não a ideia de unificação em uma só nação, mas do nacionalismo árabe. Já havia uma interogeneidade de várias nações árabes, de um fortalecimento em relação a essas nações árabes, mas também já poderíamos também depender, Mariane, na sua boa pergunta, a arguta pergunta, o ódio ou essa luta também contra Israel? Está tanto presente no arabismo quanto também em relação ao pan-arabismo. e também de uma certa repulsa, não somente em relação a Israel, mas uma repulsa também de referência externa. Agora, já no pan-arabismo contra os Estados Unidos, contra também as outras potências europeias. Também são contextos diferentes, que a gente pode comparar do arabismo de 1956, ou da década de 60 também, com o pan-arabismo em uma situação muito mais recente. Mariane, belo tema também para uma produção de um artigo científico. É um belo tema também para uma produção de um artigo científico nessa cadeira, ou numa futura cadeira onde trate desses temas. Também é um bom tema. Parabéns também pela pergunta, pelo questionamento. Está bom? Espero ter sido claro nessas diferenças e semelhanças entre essas duas premissas, arabismo e pan-arabismo. Mas belo tema também, Mariane, que pode ser desenvolvido mais a fundo. Pessoal, está muito barulho atrás? O Chopin está fazendo muito barulho? Os passarinhos começaram a cantar também, vocês perceberam. Mas desculpem, as calopsitas gostam de cantar bastante. Estão fazendo muito barulho durante a aula. E eu gravando tudo isso, aqui falando a respeito disso. Vamos prosseguir, então, pessoal. Vou agora, a partir de agora, vamos assistir um vídeo, um vídeo introdutório sobre o canal do Suez, e depois eu passo para a apresentação do Prezi. Vamos lá, então. Só um minutinho. Só um minutinho que já vai abrir. Maravilha. Vou fechar aqui meu microfone. Sejam bem-vindos ao Nerdologia do História. Meu nome é Filipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E corte caminho e desencale logo para assistir esse Nerdologia sobre o canal do Suez e sua história. O canal do Suez é uma via navegável construída pelo homem localizado no Egito, que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Concluído mais de 150 anos atrás, o canal permite que navios transitem entre a Europa e a Ásia sem precisar contornar o continente africano, economizando tempo e dinheiro, e criando um problemão se um navio encalhar no canal. A ideia do canal do Suez não é nova, na verdade, é uma ideia muito antiga. A região onde está o canal, no ístimo do Suez, é uma faixa de terra estreita, com cerca de apenas 125 quilômetros, ligando a África e a Ásia, e caravanas já transportavam produtos de uma ponta a outra. Outro aspecto que influenciou a ideia de um canal é a presença de vários lagos naturais, que poderiam ser aproveitados pela via navegável. O mais antigo vestígio de um canal na região é o Canal dos Faraós, de quase 4 mil anos atrás, que ligava o rio Nilo aos lagos, acessando o Mar Vermelho. Existem relatos documentais e também evidências arqueológicas do canal, mas seu trajeto não é totalmente conhecido e é muito provável que ele dependesse de marés ou cheias do rio. Por séculos, canais menores que iam de leste e oeste foram utilizados sazonalmente no Egito. Uma das evidências mais importantes são as inscrições de Suez, de Dario, rei da Pérsia, um monumento de pedra que descreve as viagens de navios do Egito para a Pérsia pelos canais. A proposta de um canal norte sul como o que existe hoje surge na Idade Moderna, por interesse dos venezianos que sofreram com a concorrência dos navegadores portugueses que contornaram o cabo da boa esperança em seu comércio com a Índia e por interesse do Império Otomano que queria conectar seus domínios em diferentes mares. Por questões tecnológicas, esses planos não foram adiante. É no final do século XVIII que o interesse na construção do canal é renovado. Naquele período, o Egito era uma província otomana, mas já sob influência britânica, que iniciava a expansão de seu Império pela África e pela Ásia. É por ver o Egito como o eixo dos domínios britânicos que a França invade o Egito. As forças francesas eram comandadas por Napoleão, ainda general, que leva consigo uma grande expedição científica com descobertas arqueológicas e também estudos cartográficos e de engenharia. Desses levantamentos que saem os primeiros projetos para a construção de um canal. Porém, um erro sobre a elevação das águas fez com que os projetos fossem descartados. Após a derrota da expedição francesa, o Egito tornou-se praticamente independente dos otomanos sob o governador Mohamed Ali, aliado dos britânicos interessados no domínio marítimo da região e na exploração de algodão. Apenas em 1830, o erro da elevação foi corrigido e nas décadas seguintes começou uma corrida entre franceses que queriam construir o canal e britânicos que queriam impedir. Com a ascensão do governador Mohamed Saeed, a situação mudou. Ele havia sido educado em Paris e favorecia melhores relações com os franceses para equilibrar a aliança com os britânicos. Se associando com um diplomata investidor francês, em 1858 foi criada a empresa que seria responsável pela construção do canal e seus prospectos de lucros. Os britânicos, obviamente, não gostaram de ficar excluídos da empreitada, vista como uma ameaça aos seus interesses no Egito e no controle das rotas comerciais entre a Europa e a Ásia. A construção começou em 1859 e durou 10 anos. Mais de um milhão e meio de pessoas trabalharam no canal de diferentes lugares. A festa de inauguração durou três dias, em novembro de 1869. Por duas décadas, os britânicos pressionaram contra o canal, boicotando seu uso e forçando aliados a fazerem o mesmo. A obra custou mais do que o esperado e não tinha um movimento previsto, causando prejuízos. Após a crise mundial do algodão, na década de 1870, a economia egípcia sofreu muito e o governo vendeu suas ações no canal justamente para os britânicos. Como consequência, o boicote acabou e o canal tornou-se amplamente utilizado e lucrativo. Mais que isso, ele tornou-se essencial para o funcionamento do Império Britânico, ligando a metrópole aos seus principais domínios, garantindo o fluxo de mercadorias, de forças militares e de petróleo. A importância do canal era tamanha que os britânicos não podiam tolerar ameaças à sua presença no Egito, sejam externas, sejam internas. Ao ponto em que, em 1882, o Reino Unido invadiu e ocupou o Egito, transformado na prática em uma posse britânica, que durou até 1953. Mesmo com a independência formal e mudanças de sistemas de governo, o país era governado pela dinastia Mohamed Ali sob tutela britânica, com o canal administrado em conjunto franco-britânico. A importância estratégica do canal do Suez fez com que o Egito fosse alvo de ofensivas durante as duas guerras mundiais, para tentar separar o Reino Unido de parte de suas colônias, com importantes batalhas disputadas ali. E é após a Segunda Guerra Mundial que a situação do Egito e do canal vai mudar. Em 1952, uma revolução liderada por oficiais do exército egípcio derruba a monarquia, instaura uma república, declara a independência do Sudão e decide pela expulsão das tropas britânicas no país. O novo governo tinha como objetivo a industrialização da economia egípcia, com grandes obras de infraestrutura. Uma delas é a represa de Aswan, para fornecer energia elétrica nesse processo de modernização. Quando o governo dos Estados Unidos suspende o financiamento do projeto, o governo egípcio de Gamal Abdel Nasser decreta a nacionalização do canal para usar a receita das tarifas dos navios para financiar seus projetos. Isso leva à crise de Suez em 1956, quando França, Reino Unido e Israel invadem o Egito e tentam retomar o canal à força. Nesse período, o canal é brevemente fechado e a crise é solucionada após pressão dos Estados Unidos e da União Soviética com o canal nacionalizado. Principalmente, após a Guerra dos Seis Dias, em 1967, o canal ficou fechado por quase sete anos, causando grandes prejuízos para a economia mundial. O fechamento do canal de Suez motivou projetos de navios cada vez maiores e capazes de mais carga para viabilizar economicamente as viagens ao redor do Cabo da Boa Esperança. Em 1975, o canal é liberado após uma extensa operação de limpeza. Desde então, ele foi expandido e é um fator muito importante para a economia do Egito e também para o comércio mundial, com 12% de todo o comércio marítimo passando por ali. E claro que, infelizmente, muita coisa interessante ficou de fora e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a história dos Maori e a Nova Zelândia, perguntaram se o nome da ilha da... Pessoal, excelente o vídeo, muito informativo, muito explicativo. Vejam que coisa curiosa, o paradoxo da ação britânica. Era contra a construção do canal quando foi construído depois de uma década e tomou posse praticamente do canal. Não, somos a favor, é ótimo, vale a pena ter esse canal. Sempre fui a favor. nunca critiquei, como diria a frase sobre jogadores de futebol. Então, é interessante essa ambivalência, esse comportamento paradoxal, principalmente das grandes potências, em algumas situações que afetam seus interesses, mas quando é a favor dos seus interesses, evidentemente que vale a pena essa questão. Então, achei muito interessante esse vídeo, complementando algumas ideias que eu já havia ressaltado na leitura inicial. Vamos agora para o próximo. Está tudo bem em relação à aula, pessoal? Está tranquilo? Sim? Vamos lá, então. Tudo tranquilo. Professor, eu só queria perguntar, porque ele falou ali sobre os Estados Unidos, o senhor tinha falado que tinha interesse da França, da Inglaterra e de Israel na região, e por que os Estados Unidos não se interessavam, já que é super importante até para a manutenção do Golfo, por causa das jazidas de petróleo e coisa, que depois viriam a ser foco também no Irã, no Iraque? Inicialmente, claro, eles reprovaram a conduta militar dos três países, tanto da Grã-Bretanha quanto da França e também Israel. Mas o que é interessante, Guilherme, internacionalistas percebem em toda essa ação militar, ação, vamos dizer, política e diplomática dos Estados Unidos, ele sente que utiliza a ONU. Ele sempre vai tentar utilizar a ONU para não falar que são os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, muito durante o contexto da Guerra Fria, utilizou a ONU como uma forma diplomática, uma forma política de protesto em relação tanto ações da União Soviética bem como também algumas ações como nesse caso da crise de Suez em 1956. Então, a forma de protesto diplomático, protesto político dos americanos foi via a ONU. Ele liderou os países que protestavam contra essa intervenção dos países europeus de Israel via a ONU. Então, vejam como que a ONU foi sempre utilizada para os Estados Unidos ao seu favor, ao seu interesse. Então, a própria criação da ONU, não sei se foi pensada, gestada nessa forma, a gente não pode ficar pensando também em intenções mais obscuras, mas é claro que os Estados Unidos, à medida que eles vão utilizando a ONU, vão utilizar de forma muito pragmática, um pragmatismo político através daí. Então, a forma direta ou indireta dos Estados Unidos protestar diplomático e politicamente contra a crise de Suez foi através da ONU. e que levou os países europeus, como tinha dito no início, Guilherme, internacionalistas, a buscarem estreitamento e a desconfiarem também da ação dos Estados Unidos, a não confiar tão piamente na ação dos Estados Unidos, a desconfiar em certas situações, em certos contextos, porque, vocês notaram nesse vídeo, os britânicos e os franceses sempre tiveram um certo prestígio e uma certa influência naquela região, sempre tiveram um domínio direto indireto naquela região e praticamente foram mandados embora, tiveram que evacuar suas tropas nessa intervenção, que eles imaginavam que poderiam intervir e não haveria interferência da ONU ou de outros países, de outros Estados, o que, de fato, foi outro cálculo de poder equivocado, tanto de franceses quanto de ingleses, principalmente em relação a Israel. Os soviéticos, Guilherme, internacionalistas, ameaçaram o uso de bombas nucleares, de bombas nucleares, principalmente contra Israel. Isso também causou um certo pânico, um certo temor por parte também desses três países. E aí, até foi bom ter lembrado disso, em virtude da sua boa pergunta, o que vai começar dentro da França, dos britânicos, principalmente de Israel? Vamos procurar desenvolver tecnologia nuclear. Não podemos ficar refém dessas intimidações por parte dos soviéticos ou, provávelmente, também dos norte-americanos. Claro que os americanos não fariam esse tipo de intimidação ou de ameaça, mas os soviéticos, tanto nessa crise de Suez quanto também na crise de Berlim, eles fazem, eles utilizam dessa intimidação, dessa provocação. O Khrushchev, o Khrushchev, como vocês preferirem, gostava de fazer esse tipo de intimidação. ele faz na crise de Suez, faz na crise de Berlim e depois vai ter o outro incidente diplomático, que é o mais grave, o mais tenso, que é a crise de Cuba, como nós conhecemos, a crise dos ministros de 1962. Por isso que, às vezes, muito o Khrushchev é visto como um fanfarrão. Gostava de ficar todo momento fazendo esse tipo de ameaça de intimidação. Vamos usar, vamos usar, vamos usar. E não cruzou, evidentemente, mas era uma forma de intimidação. Veja, pessoal, outro ponto importante, outro ponto argumentativo importante, a questão de intimidação através de você ter, ser detentor de armas nucleares. Era também uma característica do contexto da Guerra Fria. Pessoal, hoje eu estou falando sobre possíveis temas. Canal de Suez, vocês viram, 12% do comércio internacional, vejam como é importante, para os países da África, para os países do Oriente Médio e principalmente para os países europeus. E vocês viram a questão logística, vocês viram também do desenvolvimento tecnológico, que foi falado no vídeo, desenvolvimento de navios maiores para possibilitar, transportar cargas maiores e também aguentar longas distâncias. O canal de Suez, ele promove tanto a diminuição do custo de despesa e a diminuição do tempo. Então, também é um outro tema que vocês poderiam desenvolver enquanto ativo científico. enquanto ativo científico. Eu acredito que muitos de vocês vão fazer mais pesquisa descritiva, uma pesquisa descritiva. Então, talvez é um outro tema também muito sugestivo para vocês trabalharem nesta presente cadeira. Pessoal, 9h12, nossa, o tempo passou super rápido, vou para o preze, então, a partir de agora. Cadê o meu preze? Está aqui. Está aqui. Dizem que quando a aula é boa, é um cara fazendo autelogio, o tempo passa rápido. Não sei se vocês também têm a mesma compreensão, mas eu estou tendo. Vamos lá, então, pessoal. Crise do Suez, aqui uma imagem muito interessante, mostrando um welcome to Egypt. Seja bem-vindo ao Egito. Interessante aqui essa imagem do canal do Suez na atualidade. Vamos lá, então. Aqui, pessoal, um mapa bem interessante, escrito em francês. Depois, eu acho que não sei se está disponível lá no nosso Moodle, acredito que sim. Qualquer coisa eu confiro. Aqui, então, em francês, uma série de conflitos que acontecem em toda essa região, que é o verdadeiro barril de pobre nas relações internacionais. Até temas de TCC, de artigos, se você quer falar sobre conflitos, tanto do ponto de vista geoestratégico, quanto do ponto de vista geoeconômico, a região do Oriente Médio é uma região muito fácil de você encontrar temas. Então, aqui, vejam aqui, então, esse mapa com a descrição em francês de vários conflitos que aconteceram nessa região, em diferentes momentos, diferentes contextos. Vejam lá a Revolução Islâmica, em 1979, no Irã, a Guerra Irã e Iraque de 1980 a 1988, a Guerra do Golfo em 1991 e a Guerra do Iraque depois de 2013. Vejam ali a questão falando sobre os cursos, população sem Estado, ou povo sem Estado, na verdade, e interessante também para vocês verem ali como que é essa questão no Canal de Suez, a importância do Canal de Suez e de todos os países que o envolvem, e ali o Egito por onde tem a passagem. Então, da Ásia para, passando também a Língua e África e, evidentemente, indo para a Europa. Muito bom, pessoal. Então, observações gerais, algumas que já foram citadas, outras que vou ressaltar aqui para vocês. Então, o que é interessante a gente depreender da crise de Suez de 1956? É uma competição, a geopolítica entre Estados Unidos e União Soviética. Na semana passada, eu chamei muito a atenção de vocês que a Guerra Fria é marcadamente caracterizado por competições de diferentes aspectos de diferentes dimensões. E a gente pode perceber em relação à crise de Suez de 1956 essa competição geopolítica entre Estados Unidos e União Soviética. Interessante que, a partir de 1953, o Oriente Médio ocupa um lugar preponderante no xadrez diplomático, quanto na Europa a linha de demarcação já tinha chamado a atenção de vocês, e os dois blocos estão claramente traçados e estabilizados. Os países do Oriente Médio, especialmente os países árabes, são o foco da rivalidade entre os dois blocos. Então, a sua posição estratégica e as suas imensas reservas de petróleo fazem deles uma posse de primeira importância. Até aqui, né, Guilherme, complementando um pouco da sua pergunta, que foi muito inteligente, parabéns, como que vai chamar já a atenção tanto dos norte-americanos quanto dos soviéticos questões do petróleo. São grandes agidas petrolíferas, são países detentores de petróleo, os maiores, né, um dos maiores, então, é uma região que não pode ser desprezada no cálculo geopolítico, no cálculo geoeconômico, e, é claro, no xadrez diplomático, é uma região a ter uma importância muito grande. Engraçado, né, Guilherme, internacionalistas americanos sempre vão começar, a partir daí, de 1953, daí para frente, a sempre exercerem uma forte influência sobre essa região, né, claro, em virtude do que, né, pessoal? Petróleo, né, esse importante recurso, né, e, nesse sentido, os americanos, até então, vão sempre estar presentes nos conflitos, atuando direto ou indiretamente, né, nessa região geostratégica, então, promover alianças, diretas ou indiretas, procurar ou não aproximar-se de alguns países árabes, a interferir, né, na possibilidade de golpes ou não golpes nessa região, então, no cálculo geopolítico dos norte-americanos, é uma região a estar sempre exercendo uma forte influência. Até outro possível tema que vocês poderiam tratar, política externa norte-americana ao longo da Guerra Fria, claro, aí é um tema de longo fôlego, né, então, aí já é mais para TCC, né, a política externa norte-americana nessa região, né, como que foi, como que se modificou, né, em quais situações houve interferência direta ou indireta, né, será que nos dias atuais, ou século XXI, houve mudança ou não houve mudança em relação a essa atuação, né, alguns autores dizem que, a partir do presidente Barack Obama, começou a reduzir gradativamente a importância dessa região, alguns autores dizem que os Estados Unidos, a partir do momento que começam a produzir o seu próprio petróleo, a partir do xisto, e também a importância da China, né, na região da Ásia, né, e chamando mais atenção dos Estados Unidos, a Oriente Médio perdeu importância, não tanto importância, vamos chamar atenção disso, né, mas caiu de primeiro para segundo, região geoestratégica, né, até a questão da ativação da quinta frota, ativação não, né, o fortalecimento da quinta frota, né, norte-americana na região do Pacífico, então, vejam como que hoje a atenção dos Estados Unidos, principalmente do presidente Barack Obama, Trump, e agora Biden, principalmente o presidente Biden, é votado completamente em relação à China, né, então, até a gente fazendo um panorama em relação à guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética, não podemos chamar de nova guerra fria, acho muito precipitado fazer esse tipo de leitura dessa rivalidade, dessa tensão entre Estados Unidos e China, mas o que é interessante é também atuar em situações, em contextos onde a China tem forte prestígio, no Pacífico, no continente africano, no Oriente Médio, na América do Sul, vejam agora, por exemplo, a questão das terras no Paraguai, onde já há uma presença chinesa muito forte, a presença de investimentos chineses na América do Sul, principalmente, construção de infraestrutura, né, isso tem chamado muita atenção dos norte-americanos, em relação ao continente africano, né, eu já escutei de vários autores e até tem colegas, o próprio professor Bruno Handler, ele fala a respeito disso, o próprio professor Igor Castellano fala a respeito disso, em relação como que a China muitas vezes consegue negociar de uma forma muito mais tranquila, muito mais serena, se é que a gente pode falar de negociações internacionais, né, principalmente, né, Gabriela, em relação a negociações internacionais, nunca é fácil, nunca é tranquilo, mas como que há menor resistência, por exemplo, em relação aos norte-americanos, então, também essas questões relativas a negociações internacionais, é muito importante pensar nesse tabuleiro geopolítico hoje do século XXI. Vou prosseguir, pessoal. Bom, eu insiro aqui no item C, a incerteza como elemento presente, né, dada a extrema instabilidade política, né, nessa região, tanto da Ásia, quanto em relação à África, né, o Egito, quanto também em relação ao Oriente Médio, fraquíssimo nível de vida, favorável a tumultos, revoluções e surpresas. Isso também era uma coisa que os americanos sempre levavam na sua análise em relação a essa região. Vamos para as observações gerais número 2. Estados Unidos, então, vão atuar, né, Guilherme, pela ajuda econômica e por alianças militares diretas. É a forma de sedução dos americanos, sempre atuaram dessa forma, né, a sua forma política, a sua forma econômica, né, ou forma militar, através, ou, ora, pela ajuda econômica, ou ora, promovendo alianças militares indiretas, né. A União Soviética, claro, vai comprar a briga dos países árabes na luta contra o Israel, até interessante vocês fazerem um comparativo para quem gosta de estudar, pesquisar sobre Rússia, né, atualmente, modificou essa relação entre Rússia e Israel, entre União Soviética e Israel, outro ponto também muito importante de se pensar. Claro, União Soviética que vai fornecer armas, principalmente para a Síria e o Egito, através, principalmente, da Tchecoslováquia. Inglaterra e França, como já tinha chamado a atenção de vocês, reiterando aqui, perde a sua influência tradicional, essas duas regiões geostratégicas, Oriente Médio e África, e perde o status de grande potência, né. Alguns autores dizem que a crise de Suez é o momento de que essas duas potências tradicionais, elas perdem, então, esse status de grande potência. Agora, elas se tornam o quê? Potências regionais, né. Então, é um outro ponto também muito interessante de se pensar a crise de Suez de 1956. Veja, pessoal, a importância da crise de Suez para as relações internacionais, tanto para o contexto da Guerra Fria quanto para o mundo, né. Estados Unidos e a União Soviética com o objetivo de não uso da força utilizam outros recursos de poder. Veja lá, Guilherme e colegas, né, internacionalistas. Qual é esse recurso de poder? Diplomacia, Estados Unidos, muito através de um discurso multilateral através da ONU, e intimidação à União Soviética. A União Soviética, né, o uso de armamento nuclear. Bom, vamos lá, então. A União Soviética lançou ultimatos à França, Inglaterra e Israel às 23 horas e 30 minutos do dia 5 de novembro. O Marechal Buganim, né, denunciava a agressão e aludia a possibilidade de utilizar modernas armas de destruição, nomeadamente mísseis contra os países. Veja, pessoal, o Marechal Buganim faz uma declaração nesse sentido, esse ultimato à França, Inglaterra e Israel, que causa uma certa apreensão por parte tanto da opinião pública desses três países, quanto também em relação às lideranças desses três países. Então, na nota dirigida a Israel, principalmente, era posto pelo menos a existência dos Estados israelitos, depois a União Soviética propôs no Conselho de Segurança da ONU uma resolução tendente a assistir à vítima da agressão, elementos da Carte de Buganim. Veja, pessoal, aqui retirei um trecho da carta que é muito ameaçadora, muito intimidadora. Olha que trecho, pessoal, de cair o queixo. Como ficaria em Inglaterra se fosse atacada por estados mais fortes, donos de todos os tipos de armas modernas? E tais países poderiam, no momento, abster-se de mandar forças aéreas ou navais para as praias da Inglaterra e fazer o uso de outros recursos. Mísseis, por exemplo, estamos absolutamente decididos a esmagar os agressores e a restaurar a paz no Oriente. Bom, pessoal, para quem gosta de uma declaração tão forte, tão ameaçadora, tão intimidadora, ele deixou muito claro, ele deixou muito claro o que aconteceria se os ingleses e os franceses continuassem essa intervenção naquela região. Então, na carta a Eisenhower, ele também encaminha uma carta a Eisenhower, o Marechal Buganim, ele propôs uma ação militar conjunta, soviética e americana, para acabar com a luta no Oriente Médio. Que loucura, né? Como uniram americanos e soviéticos numa proposta conjunta, né? Então, chegou a assinuar uma terceira guerra mundial. Se esta guerra não parar, diz o Buganim, ela é perigosíssima e pode se tornar uma terceira guerra mundial. Veja a gravidade de como o Buganim, de como o Khrushchev levam a sério a crise de Suez, 1956. Bom, o presidente Eisenhower, que já substituía, tinha vencido as eleições e substituiu o presidente Trump, ele precisamente no dia de sua eleição tomou medidas de precaução militar e por telefone pressionou o Antony Eden, que era o primeiro ministro britânico, a suspender as operações. A Inglaterra cedeu arrastando a França. Veja, somente uma ligação telefônica fez praticamente os britânicos franceses e os israelenses se retirarem a evacuarem as suas tropas daquela região. Então, só uma ligação telefônica já fez esse estragalhaço todo. Então, ainda durante meses, outubro e novembro de 1956, o Conselho de Segurança da ONU exigiu com os votos favoráveis dos Estados Unidos da União Soviética. é interessante depois que vocês pesquisarem em quais momentos os americanos soviéticos votaram a favor de uma mesma decisão. Então, seria interessante vocês fazerem essa pesquisa. A retirada militar da França, Grã-Bretanha e Israel e decidiu enviar uma força internacional de paz ao canal, que foi reaberta em 1957. A União Soviética por interesse e os Estados Unidos por irritação tinham salvado o Nasser. Claro, vocês leem, vejam, pessoal, como disse no início da aula para vocês, naquele texto do Roger Harding, foi um ataque de surpresa. Os britânicos, os franceses e israelenses não avisaram os americanos desse ataque de surpresa. Claro, é um ataque de surpresa. Então, os americanos ficaram muito irritados de não terem sido comunicados previamente desse ataque, dessa intervenção militar. Então, alguns autores dizem que a União Soviética por interesse de salvaguardar o seu aliado estratégico, o Egito, e os Estados Unidos por irritação tinham salvado o Nasser. o Nasser fez o mesmo copo de poder em 1956 para 1967, só que lá ele não foi salvo tanto pelos Estados Unidos e tampouco pela União Soviética. Observações gerais 3. Então, a política de externa Khrushchev é marcada por ultimatos e o Kitscher chama ele de extraordinário tom de fanfarronice. O Kitscher chama ele de fanfarrão. Chama ele de fanfarrão de vários momentos políticos, vários momentos de tensão que ele utiliza no discurso do uso de armas nucleares. França, Israel e Inglaterra vão procurar, então, como já tinha chamado a atenção de vocês, adquirir armas nucleares. Então, o artigo do dia 9 de novembro de 1956 do Diário Francês Le Poupou Ré expressou que se tornaria uma atitude francesa fixa. sem dúvida, o governo francês decidirá em breve produzir armas nucleares. A ameaça soviética de usar foguetes dissipou todas as ficções e ilusões. Claro, eles ficaram desiludidos e desconfiados dos americanos. O que os americanos fariam no caso dos soviéticos usarem armas nucleares contra os franceses ou contra outros povos europeus da Europa Ocidental? Então, a necessidade de criação, de desenvolvimento de uma tecnologia nuclear. Então, é um momento também de turning point para os franceses, para Israel e ingleses, o desenvolvimento de uma tecnologia nuclear. Até, se não me falo a memória, desculpe se eu estiver equivocado, vocês podem pesquisar mais a fundo, mas leituras que eu fiz no passado, já há algum tempo, dizem que Israel na verdade fez, como que eu posso dizer, pirataria industrial. Eles foram praticamente verem como que era nos Estados Unidos e fizeram praticamente utilizar o mesmo modelo para o desenvolvimento de tecnologia nuclear. E ainda mentiram para os americanos. Enquanto os americanos imaginavam que eles não tinham ainda desenvolvido, eles já estavam em um processo muito rápido, muito acelerado desenvolvimento de tecnologia nuclear. E hoje Israel, que praticamente tenta coibir de todas as formas, seja de forma multilateral através da ONU, Estados Unidos, entre outras potências, o desenvolvimento de tecnologia nuclear para outros países do Oriente Médio. Leia-se principalmente o Irã. E aí, utilizando de vários estratagemas para tentar evitar que o Irã também tenha desenvolva armas nucleares. Até o Brasil do governo Lula participou desse processo, nessa tentativa de negociação, principalmente questões diplomáticas, em relação a essa questão da tecnologia nuclear, desenvolvimento de armas nucleares, em relação ao Irã. Vamos lá, então. O chancel alemão Ademal afirma que é o momento de unir a Europa. Como te chamaram a atenção de vocês, esse momento também vai unir a Europa. Já vai começar a haver acordos diplomáticos, acordos políticos, aproximações entre os países europeus. Então, a França e a Inglaterra nunca serão potências comparáveis aos Estados Unidos e à União Soviética. Então, eles tiveram essa percepção, nunca seremos comparáveis a essas duas superpotências, mas podemos nos unir para nos tornarmos mais fortes. Então, a Alemanha também não. Resta ali somente o caminho para o papel decisivo no mundo. Unir-se e fazer a Europa. A Inglaterra não está madura para isso. Sempre reconhecendo os ingleses como fora desse processo. Mas o episódio do Suez o ajudará a preparar o espírito. Não temos tempos a perder. A Europa será nossa vingança. Então, a Europa, a necessidade de unir a Europa, de procurar meios de unir a Europa, acordos econômicos, acordos políticos, desculpa, acordos diplomáticos. Desculpa, pessoal. Bom, vamos lá, então. A guerra. Então, a crise se iniciou em julho de 1956, quando o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser decidiu nacionalizar o canal do Suez. A única ligação entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho, e o principal escolador de petróleo dos países árabes para a Europa. E até estão, estiveram sob o controle de capitais privados de origem, principalmente britânica e francesas. Então, aqui eu vou repetir mais ou menos tudo que já foi falado no vídeo e também para reforçar o que eu já tinha dito no início, com a leitura inicial. Satisfeito com a decisão e temerosa do nacionalismo pan-árabe, defendido por Nasser, França e Grã-Bretanha decidiram fazer uma intervenção militar punitiva na região, contando para tanto com a ajuda de Israel. Assim, em outubro de 1956, Rael invadiu o Sinai, península pertencente ao Egito, em novembro, tropas britânicas e francesas ocuparam a região e assumiram o controle militar sobre o canal. Contudo, a manobra que possuía clara motivação colonialista repercutiu muito mal junto à opinião pública mundial, particularmente junto aos Estados Unidos. Consequências. Declino das potências médias, Inglaterra e França, como já tinha chamado a atenção de vocês, ao Sadat, então chefe da propaganda do Egito, escreveu em 19 de novembro de 1956, só há duas grandes potências no mundo hoje, os Estados Unidos e a União Soviética. O Tim Mato botou a Inglaterra e a França em seus devidos lugares de nem grandes nem potências. Então, praticamente, ele chamou a atenção em relação a isso. Nós podemos também ver com consequência a vitória diplomática de Nasser. A gente também poderia complementar aquilo que eu já tinha feito na leitura inicial. Ele visto como um grande líder no mundo árabe. Então, o arabismo se fortalecendo a partir de então. Outro, terceiro aspecto, tabuleiro geostratégico se amplia com novas peças e novos recursos de poder. E aí eu destaco para vocês, internacionalistas, Estados Unidos utilizando a Organização das Nações Unidas, utilizando o Conselho de Segurança da ONU, Assembleia das Nações Unidas para utilizar do seu poder político, do seu prestígio político e do seu poder diplomático, do seu prestígio diplomático nesse sentido. Os Estados Unidos então se engajam no Oriente Médio e todo mundo livre. Os Estados Unidos teriam daí diante que guarnassem sozinhos as seteiras da Guerra Fria. Porque, é claro, os europeus vão começar a estreitar laços desconfiados dos norte-americanos e praticamente os Estados Unidos a partir de então vão começar a ter que cuidar de certos assuntos sozinhos. por que na Guerra do Vietnã não vai contar com a ajuda de britânicos e franceses? Principalmente em relação à crise do Suez. Principalmente em relação à crise do Suez. Então, é por isso que a ação militar no Vietnã praticamente é unilateral e os americanos lutando sozinhos contra os Vietcongues. Então, esse também é um outro ponto que a gente pode depreender como um ponto de consequência em relação à crise do Suez. O Suez veio a ser a iniciação americana nas realidades do poder global. Uma das lições que foi o vácuo sempre é preenchido. A questão é saber se ou será mas por quem. Tendo escorraçado na Inglaterra a França de seus papéis históricos no Oriente Médio os Estados Unidos descobrindo que a responsabilidade pelo equilíbrio de poder naquela região lhes caíra de pedra e cal sobre os ombros. Pessoal, isso é interessante. Então, sempre chamei a atenção isso de vocês tanto os calouros quanto os alunos mais antigos mais próximos já de fazerem a defesa do TCC todo o vácuo de poder vai ser preenchido por alguém. E a mesma coisa acontece em relação a essa região geoestratégica. Era desenvolvido dominado pelas potências tradicionais pelas potências europeias a partir do momento que elas deixam de exercer esse irresistível domínio vai ser preenchido por novas potências no caso as duas superpotências Estados Unidos e União Soviética. Claro que você já pode ter percebido e já sabe em relação ao professor José Renato a forte carga de realismo e de pragmatismo político. Mas é assim a história das relações internacionais. É uma luta pelo poder é uma luta também por esses domínios por essas regiões geoestratégicas. Ou melhor é uma luta pelo poder e pela ordem internacional. Sendo aqui mais preciso nessa definição de como a grande história das relações internacionais é marcada por essas duas lutas a luta pelo poder e a luta pela ordem. Então foi implantado a doutrina Eisenhower um programa triplo para o Oriente Médio de ajuda econômica assistência militar e de proteção contra a agressão comunista. Então a doutrina Eisenhower aqui que eu sempre gostei de ressaltar para vocês desde o primeiro encontro da nossa disciplina como cada doutrina doutrina turma doutrina Eisenhower vai privilegiar certos aspectos dependendo do contexto dependendo da situação. Então Eisenhower ajuda econômica para esses países principalmente relativa a questão de infraestrutura entre outros aspectos assistência militar que é um outro ponto importante e é claro proteção contra a agressão comunista. Não quero que o seu país se torne comunista não quero que o seu país vá para a órbita soviética. Dez anos depois os Estados Unidos venciam lutando sozinhos no Vietnã a maioria de seus aliados tendo se afastado invocando argumentos usados pelos próprios americanos na época disso os países europeus em relação ao Vietnã quando os americanos nos apoiam multilateralmente na ação do Vietnã não é utilizado o mesmo argumento que os americanos utilizaram em relação à crise de Suez. Vamos lá então pessoal consequências e para finalizar falando aqui sobre o Gamal Abdao Nasser que é essa figura simpática esse grande líder do mundo árabe que saiu muito fortalecido da crise de Suez então ele nacionalizou a campanha do canal de Suez em 26 de junho de 1956 tornou-se herói do mundo árabe ele era um dos oficiais do exército que haviam tomado parte no golpe que tirou do poder monarquia apoiado pelos britânicos em 1952 ele disse que então a resposta árabe ao novo regime militar foi enorme inicialmente porque já tinha chamado a atenção de vocês Suez mudou tudo isso estabelecendo então Nasser como o grande líder árabe supremo e o nacionalismo árabe com sua principal ideologia como tinha chamado também a atenção de vocês aqui praticamente reitero o que já havia repetido já tinha dito para vocês a tomada do controle do canal foi um ato de autoformação nacional desafio a Grã-Bretanha que vai empolgar os árabes por toda a parte então Nasser foi visto como um novo tipo de líder pronto a desafiar essa velha ordem colonial então o sonho do arabismo nacionalismo árabe incorporava essa ideia de que todos os árabes do barroco até o golfe deveriam se unir só ao país e durante o auge de poder nos anos 50 e 60 a ideia de que os árabes deveriam se unir sobre a liderança do Egito tornou-se muito popular também como já tinha resgatado tinha dito para vocês as três ideias do Nasser arabismo justiça social e lútrea contra Israel ele vai ter então aquela crise de 67 que ele vai sair derrotado e ele vem a falecer em 1970 vítima de um ataque cardíaco os textos que utilizei para a aula de hoje do Jean-Baptiste do Rosselli encaminhei muito alguns fichamentos do Jean-Baptiste do Rosselli para vocês do André Caspi e o Henrique de Diplomacia tudo bem? que é esse capítulo alternando a contenção à crise de Suez bom pessoal ok pessoal tranquilo tinha um jabuti passando aqui na minha perna nos meus pés bacana vou encerrar aqui a apresentação pessoal 9h36 podemos assistir o último vídeo em relação à crise de Suez e complementamos as ideias do que foram faladas aqui ficou tudo claro né pessoal alguma dúvida algum questionamento praticamente vocês viram que eu fiz a minha fórmula de aula sempre repetir 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 para vocês memorizarem todas essas informações vamos então aqui para a exibição do vídeo agora a crise de Suez na perspectiva árabe vou fechar aqui meu microfone só um minuto caros amigos bem vindos a mais um episódio de hoje no mundo militar um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais neste vídeo explicarei um evento histórico e militar muito complexo e que serviu para moldar o oriente médio na segunda metade do século 20 refiro-me à crise do Suez de 1956 como referi na introdução a crise do Suez é um evento muito complexo com muitas causas e consequências diretas por isso para explicá-lo melhor eu e o comandante Robson Farinazo do canal Arte da Guerra resolvemos dividir o tema em dois aqui nesse vídeo terão uma visão dessa crise na perspectiva dos árabes e no vídeo do comandante Robson terão a perspectiva dos israelenses e dos seus aliados o link para o vídeo do comandante Robson estará aqui na descrição o canal do Suez construído em 1869 pela França e pelo Egito é a semelhança do canal do Panamá um dos mais importantes e estratégicos de todo o mundo através desse canal a Europa e o norte da África ligaram-se diretamente com o Oceano Índico encurtando em várias semanas as travessias marítimas esse canal desempenhou um importante papel durante a Segunda Guerra Mundial principalmente para o Reino Unido que nessa época administrava diretamente o Egito utilizando para manter a coesão do seu império mas com o fim da guerra o controle britânico sobre o Egito começou a enfraquecer com os egípcios cada vez mais irritados com o apoio do Reino Unido a causa israelense em 1951 o Egito abandonou de forma unilateral o tratado anglo-britânico que tinha sido assinado em 1936 e que dava ao Reino Unido a concessão sobre o canal por mais 20 anos um ato que não foi referendado pelos britânicos que estacionaram na região mais de 80 mil soldados isso levou a uma onda de revoltas anti-ocidentais que culminaram em muitos choques e que resultaria na queda da monarquia egípcia em 1952 um golpe militar liderado por muitos oficiais dentre eles Gamal Abdu Nasser que em 1956 se tornaria no segundo presidente da nova república egípcia Nasser sonhava em criar uma grande e poderosa nação árabe com todos os países da região debaixo de uma mesma bandeira e sob a influência direta do Egito mas via os seus planos sendo dificultados pela aproximação britânica ao Iraque e como represália Nasser lançou uma longa série de desafios a influência britânica na região mais especificamente sobre o canal de Suez nessa época nos anos 50 o mundo estava mergulhado na guerra fria mas Nasser inicialmente não queria se alinhar claramente com um dos blocos mantendo uma atitude aberta e positiva tanto com os soviéticos como com os norte-americanos mas em 1955 ainda como primeiro-ministro iniciou uma parceria secreta com o novo premier soviético Nikita Khrushchev o que envolveu a aquisição de armas e secretamente Nasser usou esse acordo como forma de pressionar o ocidente resultando num escândalo quando se descobriu que recebia armas pela Tchecoslováquia essa descoberta espalhou o pânico no Reino Unido que viu nisso um preocupante aumento da influência soviética sobre o Oriente Médio no início de 1956 Nasser já era o melhor cliente de armas da União Soviética em todo o Oriente Médio e se dedicava com afinco a tarefa de minar a influência britânica na região e nessa mesma época o Egito começou a pressionar os Estados Unidos com relação a Israel buscando dos norte-americanos novos contratos de armas e o financiamento para a barragem de Aswan em 1956 Nasser disse aos Estados Unidos que aceitaria fazer as pazes com Israel desde que os Estados Unidos vendessem armas e financiassem a barragem mas as negociações falhavam sempre já que Nasser não dava garantias de que essas armas não seriam utilizadas justamente contra Israel em 1956 Nasser queria provar ao mundo árabe que o Egito era a nação mais anti-israelense da região justamente para poder reivindicar a posição de liderança na tão sonhada nação pan-arábica e para provar isso anunciou no dia 26 de julho de 1956 a nacionalização do canal de Suez os bens das empresas estrangeiras que atuavam no Egito na operação do canal foram congelados e soldados egípcios invadiram e tomaram conta dos edifícios que controlavam as comportas nesse mesmo dia Nasser anunciou que navios israelenses não poderiam mais navegar pelo canal de Suez e também pelo estreito de Tirã o que significou um duro golpe econômico para Israel a nacionalização do canal caiu como uma bomba no Reino Unido um país que mais do que qualquer outro na Europa dependia da livre navegação pelo canal principalmente para o fornecimento de petróleo e apesar de Nasser não ter proibido a navegação de navios britânicos o simples fato de estar nacionalizado poderia levar a bloqueios no futuro e isso os britânicos não podiam tolerar a França que também dependia muito do canal juntou-se ao Reino Unido nas fortes e contundentes declarações de crítica contra a decisão de Nasser e Israel de longe o país mais afetado proibido de cruzar o canal de Suez e o importante estreito de Tirã preparou-se para a guerra em julho de 1956 com a nacionalização do canal Nasser surgiu como o maior líder árabe da época visto pelos países vizinhos como um dos únicos capaz de encarar as grandes potências mundiais e principalmente Israel os israelenses não podiam ficar nessa situação delicada e desconfortável e se prepararam para a guerra com o general Mosh Dayan traçando planos para um amplo ataque na península do Sinai com o objetivo de destruir as posições egípcias e avançar em direção ao canal de Suez mas Israel não estava sozinho nesse ataque já que como referi os britânicos e os franceses dependiam muito do canal e não se sentiam confortáveis com a sua nacionalização e por isso os três coordenaram esforços com o Reino Unido e a França estacionando grandes quantidades de tropas em Chipre e em Malta o ataque israelense começou às 15 horas do dia 29 de outubro com aviões atacando posições egípcias em todo o Sinai no dia 30 Nasser recebeu um ultimato do Reino Unido e da França confirmando a sua suspeita de que esses dois países estavam coordenados com Israel no ataque e por isso Nasser temia que as suas tropas no Sinai que combatiam os israelenses fossem cercadas caso os britânicos e os franceses atacassem o canal na sua retaguarda para evitar isso que no dia seguinte Nasser ordenou um recuo completo em direção ao canal o que permitiu os israelenses avançarem imparáveis por toda a península do Sinai a situação começou a assumir contornos dramáticos para Nasser quando no dia 1º de novembro aviões britânicos embarcados em porta-aviões bombardearam alvos no Egito e no dia 3 de novembro foi a vez dos franceses avançarem a partir de porta-aviões atacando diretamente o aeroporto do Cairo no dia 5 de novembro Nasser já estava consciente de que tinha perdido a guerra e que não poderia evitar perder o controle do canal de Suez algo que se confirmou nesse mesmo dia quando os primeiros paraquedistas começaram a assaltar sobre o seu país e no dia seguinte 6 de novembro foi a vez dos fuzileiros navais britânicos assaltarem uma série de alvos costeiros acompanhados por paraquedistas franceses em pontos estratégicos no dia 6 de novembro uma semana após o ataque os egípcios já tinham perdido quase 8 mil soldados com outros 15 mil tendo sido capturados Israel tinha perdido 900 o Reino Unido um pouco mais de 100 e os franceses cerca de 40 Nasser tinha perdido o controle direto sobre o canal mas tinha posicionado baterias de artilharia na retaguarda impedindo qualquer navegação pela área a pressão internacional contra o ataque israelense britânico e francês era tremenda e Nasser derrotado no campo de batalha usou isso a seu favor convocando as nações árabes para pressionarem o ocidente pelo fim da guerra ao mesmo tempo o presidente Eisenhower temia que se os Estados Unidos dessem apoio a invasão do Egito as nações árabes iriam se alinhar com a União Soviética o que levou o governo norte-americano a pressionar o Reino Unido a França e Israel para colocarem um fim na guerra a pressão interna e externa foi tanta que no dia 6 de novembro o primeiro ministro britânico Antony Eden foi obrigado a anunciar um cessar fogo sem o apoio das tropas britânicas a França e Israel foram também obrigados a recuar retirando-se do canal de Suez no final de 1956 com a região sendo ocupada por uma força de paz da ONU formada por soldados dinamarqueses e colombianos em 1956 Nasser arriscou e apostou todas as suas fichas na nacionalização do canal de Suez e ao proibir a navegação de navios israelenses pela região ele arriscou e no primeiro momento perdeu ao ser confrontado com uma tripla invasão estrangeira mas uma conjugação de fatores como a falta de apoio dos Estados Unidos a falta de apoio popular no próprio Reino Unido e na França e na união das nações árabes à volta do Egito transformaram a derrota militar de Nasser numa grande vitória política e assim no início de 1957 as Nações Unidas confirmaram a soberania do Egito sobre o canal de Suez que em contrapartida foi obrigado a levantar todas as proibições à navegação de navios israelenses Outra consequência dessa crise foi o fortalecimento da posição soviética no Oriente Médio criando dois grandes blocos com os árabes firmemente alinhados com a Rússia e com o Israel firmemente alinhado com a Europa e com os Estados Unidos algo que vem marcando os aspectos políticos e militares do Oriente Médio até os dias de hoje Excelente vídeo né pessoal praticamente complementou muitos aspectos que haviam sido ressaltados mas também esse panorama no aspecto mais militar perfeito então pessoal acho que a aula de hoje foi muito produtiva foi muito profícua em falar sobre a crise de Suez tanto do ponto de vista político tanto do ponto de vista diplomático agora tivemos esse aspecto também militar eu pediria para vocês eu vou encerrar a gravação para a gente conversar mais um pouquinho mais uns 10 minutinhos sobre o desenvolvimento do artigo desenvolvimento do artigo tudo bem vou encerrar aqui a gravação espero que vocês tenham gostado caso vocês não queiram caso algum aluno ou aluna não queira acompanhar a nossa conversa após a crise de Suez que foi o tema da aula de hoje aula 6 pode ficar à vontade desejo então uma excelente segunda-feira uma excelente semana é isso aí pessoal obrigado e aí e aí Obrigado.